E aí pessoal do canal Tecnodia, nesse vídeo uma dica de como compartilhar uma música, uma lista de músicas aqui do YouTube Music lá no Telegram. Vem comigo, já dá o like, se inscreve, ativa as notificações do canal Tecnodia. Escolhe aqui a lista que você quer mandar as músicas do YouTube Music. Escolhe aqui três pontos ao lado da playlist, compartilhar, escolhe aqui o ícone do Telegram. Coloca aqui o Telegram, escolhe uma pessoa que você quer enviar, então envia a sua lista aqui, ok? Gostou da dica? É assim que você envia um link da playlist que você está ouvindo e quer compartilhar com seus amigos, isso aqui do YouTube Music lá no Telegram. Gostou da dica? Ó o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, vai lá e ativa o sininho. Compartilha com outras pessoas esse conteúdo, se você gostou também. Vou ficando por aqui e até a próxima.